Capítulo 919 de One Piece Meus amigos que capítulo hein Esse aqui vai dar nozinhos na nossa cabeça E até o próximo Se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês One Piece né Sexta Piece, One Piece 919 Rapaz que condição nesse capítulo Aí tá difícil, eu não sei por onde começar Porque eu fiquei matutando Desde que saiu os spoilers Eu fiquei, o que aconteceu nesse capítulo Engraçado que esse capítulo termina Igual eu terminei também Mas já chegamos lá Antes eu queria dar um recadinho pra você que gosta De Mahiro Academia Eu vou começar a fazer os vídeos também acompanhando os capítulos A partir do capítulo 200 Vai ter vídeo aqui no canal Então se você curte essa obra Que é um dos meus shonens favoritos Se liga que eu vou fazer também alguns acompanhamentos Igual eu já faço com a piece Então vamos lá Sem a delonga Falo demais Vamos lá Que agora Prepara aí meu amigo Diversas teorias formadas Nesse pequeno capítulo de 16 páginas Que começa com a Otama sendo protegida pela Speed E aqui fica bem evidente A devoção dela Com a Otama dizendo que vai protegê-la E dar o quanto de comida ela quiser Inclusive o Lau pensa nesse momento Porque a Speed, o maestro principal Protege essa garota E a Speed diz em bom tom de voz Que é natural um servo proteger o seu mestre Ok Kaido, o imortal Você tem um grande problema nas suas mãos agora E o Otama se separa de Luffy E vai com o Speed para a casa de Kitetsu Mas antes o Luffy fala que vai ficar mais um pouquinho Com a sua espada Pois um samurai precisa ter uma Aí vem o Zoro, o Zoro ele é nerd de espada Que é engraçado Ele diz Você nem está usando essas espadas Deixe-me apenas olhá-la mais de perto E o Luffy ignora e fala A espada é a mim e já é Jokobori eles agradecem o Luffy Enquanto os outros comem ali Aquela comida que ele trouxe E o Lau fica indignado Ao ver um pirata benevolente Mas o mais engraçado Vai ser um pouquinho mais a frente desse vídeo Quando vamos voltar nessa fala do Lau E eles então se dirigem para o castelo de Odin E ao Kiko vai junto com eles E diz que vai para ajudá-lo Dizendo apenas que queria conhecer As ruínas do castelo Mas o Zoro que não é bobo Ele percebe que ele esconde Alguma coisa do grupo A cena muda para a capital das flores Vemos várias crianças Que estavam trabalhando duro Em seus estudos na escola E a professora desses alunos Pergunta O que é um país isolacionista? E as crianças respondem prontamente Que é o fechamento De todas as fronteiras do país Para proteger a paz e a sua cultura A professora pergunta então Por que o ano não abre as suas fronteiras? Por que não é um país aberto? E as crianças respondem Que é uma péssima ideia Convidar pessoas com ideais ruins E completa a frase dizendo Que muitos países querem O que o ano tem E aqui eu posso estar indo um pouquinho Além nas teorias Mas eu acho que essa coisa Esse algo mais que o país de um ano tem Talvez possa ser relacionado A imortalidade de Kaido Talvez falemos disso em outro vídeo E a professora explica Que houve no passado Pessoas más que tentaram Abrir as fronteiras do país E todas as crianças exclamam E o nísono Que era Oden E os nove Bainhas vermelhas A professora explica então Que houve um herói Nessa época Que puniu esses homens perversos Que as crianças também exclamam Que foi o Shogun Kurosumi Orochi A cena termina aí Com a professora Dizendo uma frase interessante Dizendo que sim Todas as pessoas más Morreram 20 anos atrás Mudamos de cena Para um restaurante Na capital Onde tem um trocador De dinheiro bebendo sake Seu nome é Kiyoshiro Nemuri E ele desdenha de Orochi Por ele ser um homem Cauteloso Um homem que está com ele E diz para ele não falar Essas coisas Tão alto Porque alguém pode vir a ouvir Kiyoshiro não se importa Em dizer isso em voz alta E diz que foi isso Que a mulher de Oden Fez 20 anos atrás Quando amaldiçoou Orochi Em frente ao seu castelo Em chamas Podemos perceber Que a Robin está nesse quarto Disfarçada de geisha Dançando Mas ouvindo toda A conversa Entre esses dois homens O Kiyoshiro diz então Que a maldição Que foi jogada Pela esposa de Oden Diz o seguinte Olha presta atenção galera A lua não conhece O amanhecer Se isso algum dia Acontecer Então essa determinação Os lançará Nove sombras Do luar Que reataram 20 anos junto Então você vai conhecer Um amanhecer Deslumbrante E isso Galera Isso é muito importante Viu Se você pegar E juntar tudo Podemos tirar até Uma afirmação certeira Sobre o sobrenome Di Que seria Down Down em inglês É amanhecer Claramente A lua se refere A lua se refere Ao Klan Kouzuki Esse amanhecer Citado Claramente Ao Luffy E companhia Mas fazendo Uma ligação Que já foi feita Em outras teorias Temos uma pista Sobre o Di Afinal O encontro da lua Klan Kouzuki Com o amanhecer Seria a forma De quebrar algo Que ocorreu 20 anos Que já vamos chegar lá Daqui a pouquinho Mas o que vocês acham Acham que realmente O D seria Down O amanhecer A determinação Deixa nos comentários Se você acha Que isso é plausível Ou não E essa foi uma maldição Que a esposa Do Oden jogou E o Keoshiro explica Que o Orochi Interpretou Esse encantamento Olha só Ele fala encantamento Como os espíritos Dos nove samurais Que aparecerão Ao luar 20 anos depois E se vingarão dele Se tirarmos o Jinbe Que ainda não entrou Oficialmente Para a tripulação Não faz parte Temos aí nove pessoas Então Teorizem se são As nove banhas Aí a tripulação Do Luffy O Luffy E os outros Chegam Nessas ruínas Do castelo De Oden E na frente Dessas ruínas A Okika Ela começa a chorar E foge O Luffy também Fica preocupado Porque o Zoro Sumiu das costas Do cão javali Como é que o Zoro Se perde Estando em cima Dessa montaria Mas ele sumiu Do lugar E Luffy Acaba ficando perturbado Depois de descobrir Aqueles misteriosos túmulos Que vimos no final Do capítulo anterior Onde tem Kinemon E dos outros Mas o próprio Kinemon Chega ali E Okika retorna Depois de encontrar O Kinemon Ela abraça ele Com toda a força O chamando de mestre Ou seja Dá nó na cabeça Total aqui Enquanto isso Chega o grupo Do Momonosuke O Sanji Anami Todo mundo Eles se encontram E todos os presentes O Lau diz Para eles entrarem No castelo Pois lá dentro Tem comida segura De uma fazenda Que eles roubaram E todo mundo grita Você é o ladrão Que estavam procurando O tal do Shuten Maru Aí vocês se lembram Lá no começo O Lau indignado Chamando um Luffy De um pirata benevolente Bom, não foi confirmado Que ele é o Shuten Maru Alguém já tinha me falado Isso aí Eu vi em um comentário Então pra você Que acertou Parabéns Pode ser que sim Ele seja aí O cara que estava roubando Comida das fazendas Distribuindo pro povo E agora galera Vem a parte Talvez mais importante Desse capítulo O Kinemon confessa A Luffy O grande segredo Da grande verdade Que eles estavam escolhendo Aliás O Kinemon Tem segredo Pra diabo né O cara mente demais Pro pessoal Tá louco hein Daqui a pouco Ele vai revelar Um segredo Que é a mãe do Luffy Também Bom, ele fala Dele Momo Kiko Kanjuru E Raizo Um total de 5 5 pessoas Que são da onde Do passado Que tentaram esconder Alguma coisa A verdade é que Eles foram enviados Para lá Através do tempo Pelo país de Wano 20 anos atrás E o mangá termina Da mesma forma Que eu acredito Que eu, você Todo mundo Até o Oda Terminou desse jeito Todo mundo fala Que? Como é que vocês Vieram do passado Bom, temos duas teorias Bem interessantes Que bombaram Aí nas últimas semanas Uma delas De sobre viagens No tempo Como se o país de Wano Ele estivesse Em uma outra linha Do tempo Imagine que o tempo Atual está aqui E o ano está aqui Corre junto Mas o ano Estaria 20 anos No passado E por isso Temos aquela citação De Momonosuke Dizendo Vamos ver se você Recorda isso aí Que ele se lembra De ter visto Goldie Roger O que seria impossível Visto que Momonosuke Tem apenas 8 anos E o Roger Foi executado Há mais ou menos 24 anos Então vou deixar um link Aí na descrição Dessa teoria original Do Marco De One Piece Terrorist Está em inglês Mas vale a pena Você ver o original Porque fizeram Algumas traduções Aqui no BR Mas ficou um pouquinho Confuso Eu achei que vale a pena Você se esforçar um pouquinho Em inglês E ver essa teoria original dele Ele conseguiu levantar Alguns dados Bem interessantes aí Que faziam essa ligação De personagens Serem do passado Apesar que eu acho Que o ano Não está no passado Não foi confirmado Eu já chego lá Vamos falar agora Da segunda teoria Essa um pouquinho Mais simples Que diz o seguinte Que diz que Momonosuke acabou Vendo Ace Quando ele visitou O país de Wano O Momonosuke Teria talvez 4 anos de idade Ele acabou Confundindo o Ace Com o Goldie Roger Então essa seria Uma segunda teoria Também que bombou Bastante nos últimos dias Devido a essas ligações De Momonosuke Ser Aparentar Ser mais velho Do que ele é Pois como um garoto De 8 anos Pode conhecer alguém Que morreu Há 24 anos E dada a fala Do Kinemon Fica um pouquinho Implícito Que o país de Wano Ele segue em sua Normalidade Em questão ao tempo Está na mesma linha Temporal E quem viajou Realmente no tempo Foram os 5 Ali presentes Eu acho aí galera Que a mãe do Momonosuke Que tem algum poder E mandou eles Para o futuro Talvez um poder De congelar o tempo Congelar eles Por 20 anos Mas fica a pergunta Por que 20 anos? Como saber O que encontrariam lá Exatamente nessa época? A única pessoa Que me vem na cabeça Que faz previsões Do futuro É achar Que talvez Ela tenha alguma ligação Aí E temos aquela maldição Claro entoada Pela esposa do Oden Que deixa uma forte ligação Dela Com esse salto Temporal E aí eu pergunto Para vocês O que vocês acharam De Yoda Inserir viagens Do tempo Na obra De One Piece Eu não vou opinar agora Espero ver o próximo capítulo Que eu estou bem ansioso Eu não queria que esse vídeo Ficasse muito grande galera Mas tem muita coisa Para falar Porque Foi um capítulo Assim que realmente Terminamos Igual a última frase Do Bando Tipo o que? Mas deixa a sua opinião Você conseguiu formalizar Alguma teoria Deixa nos comentários aí Esse capítulo Foi sensacional Já estou ansioso Para o próximo Estou roendo unhas Para saber aí Qual que é a continuação Da história Dessa viagem No tempo Será que teremos Um DeLorean Aparecendo E é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo aí Tanto quanto eu curti Esse vídeo Eu gostei de fazer Eu fiquei bem empolgado Vou falar para vocês Que eu estou me empolgado Eu estou ansioso Espero que vocês tenham Curtido E se curtiu Compartilhe Chame os amigos Aqui para o canal Afinal Ele é de vocês Vamos descobrir Os mistérios de One Piece Mas por enquanto é isso Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até os próximos Vídeos Fui Vídeos Vídeos